Então vamos lá, continuando, página 218. Vocês conseguiram fazer a página 218? A questão não. Tá bom, vamos lá. Releia a notícia, Brasil vai retirar 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Em seguida, preencha o quadro com as informações solicitadas e o parágrafo ou parte da notícia que elas se situam. Então primeiro, a informação o que, deixa eu escrever, haverá... Obrigado. 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 Então a informação o que, haverá a diminuição da quantidade de açúcar dos alimentos. Essa notícia é real? Sim. A localização está no primeiro parágrafo, tá? Onde está falando essa informação. Primeiro parágrafo. A informação, ou seja, quem que vai fazer isso? Brasil. Quando? Até 2022. Aonde está falando quem vai fazer isso? No título. Até quando? Também está no título. Onde? No Brasil. E também estão falando isso no título. Como que isso vai acontecer? Quem falou isso? Uma coisinha... De pessoa, de criança. Tá afilhado. Ah, tá. Opa, é para colocar dois acordos mesmo? Um só. Um só. Tá, então como vai ser? Por meio de acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde e as associações do setor de alimento. Essa informação está no segundo parágrafo. E por que isso vai acontecer? E por que isso vai acontecer? Pela necessidade de redução das doenças, tá? Que é o caso da diabetes, hipertensão, obesidade, que é causadas pelo grande consumo de açúcar. Aí só coloco isso aqui que já tá bom. E aonde está informando isso? No quarto parágrafo. Ok. 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 Pronto, galerinha? Não. Eu tenho que escrever pequeno aqui. Pronto. Pronto. Pronto? Pronto? Rafa, copiou? Recursão... Pronto? 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 Viva? Terminei? A imagem apresentada no meio do corpo da notícia tem uma função. Com base nessa informação, responda a questão a seguir. Que função é essa? Eu. Qual é a função dessa imagem? Eu coloquei ilustrar. Ilustrar o que eles propõem de acordo com a notícia. Eu coloquei outra coisa. O que você colocou, Vi? Eu coloquei. Tem a função de mostrar para as pessoas a quantidade de açúcar que irá diminuir. Não dá nenhum. Ele tem a função de complementar a informação dada pela notícia. Notícia. Ela pode? Não, pode deixar. O que você está falando, que ele está mandando completar a informação, né? B. A imagem ajuda ou atrapalha o leitor? Ajuda. 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 Porque o leitor é melhor que eu coloquei. Peraí, fala, Vitória. Ajuda é quase a mesma coisa que a ajuda, pois ela mostra a quantidade de açúcar que irá diminuir. A quantidade de açúcar que irá diminuir. Eu coloquei ajuda. Tá errado? Tá errado. Coloca assim, ajuda, porque fornece informações, novas, esquemas visuais. Que facilitam a compreensão do que está sendo noticiado. Não, não, não. Pronto, gente? Pronto, gente? Pronto, pronto. Ok. Posso apagar? Pronto. Perto, qual é a capa? Pronto. Pronto. Tem que aprender a escrever mais rápido. Rafaela, solta o livro aí, presta atenção. Rafaela, solta o livro aí, presta atenção. Pode apagar? Pode. 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 Rafaela, solta o livro aí, presta atenção. Posso apagar, gente? Pode. Pode. Rafa. Página 219. A notícia é um texto cujo objetivo é relatar os fatos ao leitor, ou seja, a notícia busca contar a realidade exatamente como ela é, proposta bem diferente, por exemplo, de um conto de fadas. No entanto, nem sempre é assim. Por isso, cabe ao leitor diferenciar as informações verdadeiras, que são os fatos, das falsas, que são as mentiras, e evitar ser enganado. Com esse propósito, conferir a fonte das informações é uma forma de saber se elas são, afinal, fatos ou mentiras. Se ela é verdade ou mentira. Letra A, qual é a fonte da informação presente na notícia que você leu? Quem fez essa? Eu fiz. Pronto, eu coloquei. Posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei. A fonte é Ministério da Saúde. Quem colocou diferente da Vitória? O que você colocou, Vini? Não entendi essa. A fonte utilizada é essa daqui, ó. É onde ele foi pesquisado, tá? Tá aqui em cima. Então, na verdade, vocês vão colocar Jornal Joca. Eu ia colocar Ministério da Saúde e Jornal Joca. Em sua opinião, trata-se de uma fonte confiável? Sim ou não? E por quê? O que você colocou, Vitória? Eu tinha colocado. Isso aqui tá errado por causa da minha resposta da A. Eu coloquei porque é de um Ministério. Eu fiz a mesma coisa. Você acredita que ela seja confiável? Sim. Hein, Gabriela? Ah! São todas ligadas. Desculpa. Não está desligada. É, eu acho que ia confiar, vamos. Hã? Ela é confiável. Deixa eu terminar de colocar, tá, Vitória? Pois trata... De uma notícia... Não apaga, Vitória. Tô mandando vocês esperarem. De uma notícia... Tela... Não. Não quer ficar... Conte do Ministério. Vitória e Rafa, que colocaram que é do Ministério da Saúde, colocam. Ou seja, um site... Na verdade, um órgão... Tá? Então ela é confiável, pois trata de uma notícia que a fonte é do Ministério da Saúde. Ou seja, um órgão oficial do governo federal. Tá? Então ele sempre vai trazer informações verdadeiras. Ah, interessante. Interessante, né? Quatro. Na estrutura da notícia, o título. Qual a alternativa? O que o título traz? D de dado. Quer dizer, d de dado? Eu ia falar... Eu coloquei a... Eu coloquei a d de dado. O título apresenta de forma resumida o assunto central do texto. Alternativa A. Para responder a questão 5 e 6, vocês tinham que ler essa notícia que está aí. Eu não fiz a 5... Eu não fiz a 5... Não, pera. Eu fiz... Eu não fiz a questão A da 5, nem a C da 5. Eu não entendi. Eu só fiz a B. Eu fiz. Eu fiz. Posso apagar? Posso apagar? Deu a caneta. A notícia reproduzida trata de um tema muito importante. O modo como lidamos com o tempo. Refletindo sobre esse assunto, responda às questões a seguir. Ah, o movimento slow busca valorizar o tempo e trabalho, valorizar o tempo e trabalhá-lo melhor. Para você, o que isso significa? Alguém fez? Eu. Você colocou, Rafa. Não sei se você está entendendo, mas eu coloquei. Significa que eles fazem isso para que o público consiga entender melhor sobre o tempo. Arruma. Significa valorizar o tempo de trabalho? Valorizar... O tempo de trabalho. O tempo e... O trabalho. Quase. Trabalhá-lo melhor. Melhor. Na verdade, aqui, ó. Significa que valorizar o tempo e trabalhar o melhor é... Fazer aquilo que gosta em ritmo saudável. Hum... ayer In. Não. 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 Então o slow significa que valorizar o tempo e trabalhá-lo melhor É fazer aquilo que gosta em ritmo saudável E compatível com a personalidade da pessoa em questão E na B tem que ser essa resposta aqui Então o slow significa que valorizar a pessoa em questão Espera aí Fala Vitória Eu coloquei na cidade de São Paulo Onde será na cidade de São Paulo Quando? No dia 23 e 24 de setembro E será promovida o Slow Market Kids Um evento de atrações que buscam uma conexão maior com a natureza atrativa da cidade Correto, pode deixar De acordo com a notícia, a ação será promovida em São Paulo Então conforme a notícia, onde, quando e como será promovida a ação Slow Market Kids Então de acordo com a notícia, a ação será promovida em São Paulo Nos dias 23 e 24 de setembro Por meio de atrações que buscam mais conexão entre a natureza e o público de todas as idades Segundo a própria notícia, o que você entende por lúdico? Vitória Não entendi Entendeu a C, Vini? Também não entendi Luan? Também não entendi Gabriela Rafaela Eu fiz O que você colocou, Rafa? Eu coloquei uma coisa imaginária Ou seja, uma coisa inexistente Não, tem que arrumar O que é lúdico? O que é lúdico? Lúdico faz referência àquilo que envolve divertimento As pessoas se divertirem Hã? Hã? Lúdico faz referência Ec? Rafaela A importância de noticiar um evento consiste em que O que vocês colocaram? Eu coloquei a questão B de bola B de bola? Sim Tem certeza? Sim Posso acreditar em vocês? Claro Claro, olha como vocês estão Eu não estou confiante Eu não sou confiante A alternativa correta B de bola Oi Vi Minha mãe está perguntando A gente vai estudar até que dia? A aula vai até dia 18 Segundo o calendário da escola A Rafa é a diretoria de ensino que mandou Não foi a escola que inventou A gente segue eles Se a diretoria de ensino falar que a aula vai até dia 31 de dezembro A gente tem que ir até dia 31 de dezembro Eu não queria aproveitar Posso apagar aqui? Pode Aí na página 221 Vocês tinham que ler os textos E responder as questões, certo? Aqui ele está falando sobre o fato e opinião O artigo é a importância da vacina Como a vacina funciona? A vacina é uma substância que contém o vírus da doença morto ou enfraquecido Assim, quando o nosso corpo receber a mensagem que há um intruso Ele vai combater o vírus Quando o vírus de verdade aparecer Nosso corpo já vai saber como reagir Como combater ao vírus Você gosta de vacina? Quem gosta de tomar picada? Eu Ah, tá bom Quem? Vem vacinação Adora, né? Então, ó Aqui ele está falando Como ela surgiu Que vocês leram Porque há pessoas que são contra a vacinação Eu sou Página 223 O que pensam as pessoas que defendem as vacinas? E aí aqui ele está explicando tudo direitinho, tá? Eu sou contra a vacina Contra a vacina? Só porque dói, né? Página 225 Ô, Prô Quando eu Às vezes eu tenho sangue Não dói Vacina Quando alguém dá uma vacina em mim Parece que algum negócio relado Fica escondendo na minha veia É só que eu prefiro o médio Né? Vou dizer que se protege Assim é bom Que te protege de várias doenças Como a gente já conversou, né? Então, ó Aqui, fato É aquilo que é inquestionável Que não depende da opinião de uma pessoa Exemplo De fato A terra é redonda Ah, então é quando é uma afirmação E a opinião Posicionamento de uma pessoa Sobre determinado assunto Diz respeito Ao seu ponto de vista Que depende de suas crenças Seus valores E suas experiências Uma opinião Pode ser contestada Por quem Tem um posicionamento diferente Tá? Então, a opinião Cada um tem a Sua Ok? Uma opinião Tem base no modo De pensar De uma pessoa Então, na página 226 Primeira questão Essa aqui é pessoal Tá? Então, qual é a sua opinião Sobre as vacinas? Você é contra Ou a favor? Justifique sua resposta Vitória Você é contra Ou a favor? Eu não sou contra, não Então, você é a favor? Sim Por quê? Pois, às vezes Só com ela Podemos nos curar De doenças Na verdade Não é curar É proteger, tá? Prevenir Ok, proteger Vinícius Eu sou a favor Porque Pode nos proteger De várias doenças Ok Gabriela Eu sou contra Porque dói É isso que você colocou? Não Porque eu não Eu não vou De Tomar Como pode ser Cada Sabe A vacina Eu reclamo Do dia todo Rafaela Você colocou Eu coloquei O seu a favor Porque assim Que falamos Da vacina Nosso corpo Aprende A como Lidar Quando o vírus Um grande Neve Correto Dois O texto que você leu É um artigo De opinião Entretanto A autora Usou fatos Para fundamentar Sua opinião A Cite dois fatos Expostos Pela autora Do texto E indique O parágrafo Que ele Se encontra Então Vocês vão ter Que colocar Os dois fatos E citar Onde que ele Está localizado Então No quarto Parágrafo Tem que colocar Isso Sim Letra pequena Para caber Tudo E aí Então No quarto Parágrafo Em que se denuncia A fraude Da opinião De quem é Contra a vacina Ou então Lá no sétimo Parágrafo Quando uma Infectologista Estelha Especializada No assunto Fala da importância Da vacina Aqui nós vamos Colocar só O quarto Parágrafo Tá Se eu souber que era só isso Eu não teria Eu não teria Eu ia colocar o outro Também Mas deixa só um Por isso que eu falei Para fazer letra pequena Entendeu Mas deixa só um Ele está pedindo um dos fatos Rafa Ativa a câmera Posso apagar? Pode Pode Ah, que sol Ah, que sol Tem que expressar a primeira opinião Tipo, não Eu não entendi Sim, acho sim Quando você vai expressar a sua opinião Quando você vai passar a sua opinião Tá? Então a sua opinião é assim Assim, assim Você acha importante Apresentar alguns fatos Apresentar algumas provas Sobre aquela sua opinião? Não Não? Sim Não Sim O porquê eu coloquei O porquê eu coloquei É, pois Não, não sei Então é importante sim Pois os fatos Coisas concretas Elas sustentam a opinião E conferem a ela Maior legitimidade Ou seja Ele está provando Que o que você está falando É verdade Eu fiz uma descoberta No domingo Você fez o quê? Uma descoberta No domingo? Do quê? Quatro descobertas Na TV Ah Questão 3 Considera-se Que uma opinião Faz o quê? Peraí A questão C de casa Eu coloquei Representa O ponto de vista De uma pessoa Representa o ponto de vista De uma pessoa 227 227 227 227 Perfeito Ela A maior De legitimidade Pode apagar? Pode Norte De legitimidade De legitimidade De legitimidade De legitimidade Pronto Quatro Quando uma notícia Falsa Se espalha Ela pode ser tomada Como fato Servindo de base A opinião E as atitudes Que podem prejudicar Os indivíduos E a vida Em sociedade Pensando nisso Assinare as maneiras De verificar Se um fato É real Ou falso Então qual A que é real Pesquisar A fonte De informações É correto Fazer? Não Sim Sim Claro que é Tem que pesquisar Ah tá Então Esquece Acreditar Apenas Se houver Fatos Mesmo que Pareçam Montagens Sim Não Não Eu não posso Acreditar nisso Não Porque pode ser Montagem mesmo Eles estão Parecendo montagem Você vai acreditar nisso? Tem que tirar Já me engano Tchau 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 Tchau